Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Espero que esteja bem com vocês aí também. Compartilhando com vocês aqui mais um vídeo aqui no canal. Gente, como que vocês estão? Como foi o seu final de semana? Hoje sendo segunda-feira, eu acredito que é 26, 27, hoje é dia 27, segunda-feira. O algodão está tentando abrir a porta ali. Deixa eu ajudar ele ali. Ele estava lá fora. Ele só foi ouvir a minha voz e está tentando abrir a porta da sala. Está vendo que eu estou conversando? Ele quer saber o que eu estou conversando. Com quem eu estou conversando? Ele é muito curioso. Voltando aqui o vídeo. E como que vocês estão? Como passar o final de semana? Espero que vocês tenham passado bem. Nós passamos bem aqui, graças a Deus. Nos reunimos lá na Chaca. Almoçamos lá na minha mãe. Veio a minha tia de Planura, Minas Gerais. Nós fizemos um almoço lá. Um almoço delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito gostoso. Reunir a família. Como é de longe. Então, estava gostoso. Fazia tempo que nós não tínhamos visto ela. Pessoalmente. Estavam abertos. Graças a Deus. E eu não gravei. Eu acabei não gravando. Mas acredito que vai ter mais oportunidade de estarmos gravando. Nós estamos pensando. Enfim. Vai vir. Eu vou. Não vou falar. Não vou falar. Vai ser novidade. No canal. Mais novidades aí para próximos vídeos. Para nós estarmos gravando aí. Isso para vocês. Não gravamos lá no almoço. No momento ali nós não gravamos. Mas vai surgir oportunidade de estarmos gravando. Tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos continuar aqui com a organização. Tem algumas coisinhas que eu fiquei de estar fazendo aqui. E também chegaram novos organizadores. A bolsinha. A necessaire estava para chegar. Ela chegou no sábado. Hoje é segunda. Eu estou gravando hoje. Não quis gravar lá no sábado. No sábado estava com outros compromissos para fazer. Estou gravando hoje. Na segunda-feira. Então, chegou a bolsinha. E junto com a bolsinha. Que eu não estava esperando. Chegou também outros. Outra caixinha organizadora. Que eu estava esperando mais para frente. Mas chegou rapidinho. Esse superou mesmo. Eu não estava esperando. Eu vou estar compartilhando com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Deixe o seu gostei. Compartilhe. Deixe o seu comentário. Sugestão de vídeo. Como você organiza a sua casa aí. Pode deixar dicas aí também. Aqui nos comentários. Que eu gosto de ler os comentários. E vou aprender também com vocês. Tá certo? Vamos para esse vídeo. Gente, eu esqueci também de falar. Chegou a minha avó. Minha avó estava lá também. Nós nos reunimos lá. Almoçamos. Muito bom. Muito gostoso também. É bom reunir a família. Desfrutar dos bons momentos que Deus permite para nós. Aproveite bons momentos com a sua família. Se desconecte do trabalho. Trabalho nós fazemos todos os dias. No momento que você estiver com a sua família. Desfrute com a sua família. Aproveite estes momentos. Porque eu tinha esquecido de falar que a minha avó também chegou. Que a avó é a que começou. Digamos assim, é a principal. Vô, avó. É o principal. Da geração. Que continua. Que Deus abençoe a todos eles. Vamos continuar com esse vídeo. Aqui. Vou compartilhar com vocês. Os organizadores. Estão aqui atrás de mim. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Vou estar compartilhando com vocês. Que sirva de inspiração para vocês também. Na organização da sua casa. E se vocês não tiverem um semelhante. Não é por isso que vocês não vão organizar. Você vai organizar a sua casa. Com o que você tem. Olha, gente. Está aqui. Eu já abri. Já dei uma olhada. Só que coloquei de volta. Porque eu ia abrir. Para compartilhar aqui no canal. Juntamente com vocês. Essa é a bolsinha. Olha que linda. Que linda. Então, imagina. Eu já fiquei querendo organizar. Eu falei. Não. Hoje é sábado. Eu tenho outras coisas para fazer. Só vou deixar na segunda. Então, eu já queria organizar. Já queria fazer. Já deixar tudo certinho. Mas. Eu esperei. Tive que reter aí a minha vontade. De estar organizando. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui. Organizando hoje. Olha a bolsa. Olha a bolsinha. Ela veio assim. Ela veio assim. Dessa forma aqui. Para facilitar na viagem. E olha aqui. O que chegou. Olha que maravilha, gente. Esse porta biscoitos. E torradas. Certinho. Olha que gracinha. Esse daqui superou, hein. Eu não estava esperando que ele ia chegar. Chegou junto. Junto com a bolsa. Eu pensei. O que será que é isso daqui? Só que daí pegando. Eu já imaginei. Falei. É o porta torradas. Que deu para identificar. Pegando na caixa. Que é o que eu tinha comprado. Só pode ser ele. Mas eu não estava esperando que ia chegar junto com a bolsa, não. Mas chegou rapidinho. Então, eu vou estar organizando junto aqui com vocês. Compartilhando. Como que vai ficar. Eu acredito que vai ficar bem lindinho. Porta biscoito. Tem que lavar. Eu vou organizar primeiro aqui, ó. As maquiagens. Vou organizar as maquiagens. E depois eu lavo o porta torradas para estar colocando aqui as bolachinhas. Gente, aqui também. Terminando aqui essa parte aqui. Eu fiquei de estar providenciando um potinho para colocar o café. Eu lembrei que tinha um lá na chácara. Que estava sem usar. Então, eu trouxe. Olha que gracinha que ficou. Uma gracinha. Vou pegar ele aqui para compartilhar com vocês. Olha aqui, olha. Que lindinho. Ele não está novo. Ele já está usado já. Mas, falei, eu vou levar ele e vou usar por enquanto. Ele é um plástico duro, resistente. Eu já até prefiro, sabe? Porque para estar colocando ali embaixo, o vidro não é muito ideal, não. E eu tenho o vidro ali. Aqui, olha. Eu tenho o vidro. Ó. Certinho o vidro. E a lata de Nescau aqui, ó. Eu trouxe de volta. E ontem, o meu esposo, nós fomos na chácara, como eu disse para vocês, que nós estávamos lá. E ele trouxe o spray. Vai pintar essa tampa aqui, olha. Vai pintar a tampinha. Aí, eu pensei de descartar a latinha. Mas, eu falei assim, não. Eu vou ver como que vai ficar pintada. Se eu vou gostar ou não. Aí, eu coloquei de volta aqui, para me lembrar que tem que pintar. Então, meu esposo trouxe o spray, que estava lá na chácara. Ele vai pintar essa tampinha, para ficar branquinha. E nós vamos pintar a latinha, para ver como vai ficar. Então, gente, olha. Tem aqui esse potinho de vidro, que eu pensei de colocar o café. Mas, ele é meio pesadinho para estar manuseando lá embaixo. Eu não sei. Eu preferi aquele de plástico, que é mais leve. Olha esse outro aqui, gente. Ele trincou. Que pena, tá vendo? Ele trincou. Tem um trincadinho ali. Eu vou descartar ele, mas ele é tão bonitinho. Deu um trinquinho ali. É, vai ter que descartar. É perigoso quando estiver lavando, quebrar na mão. Isso que é perigoso. Ou não abrir aqui, olha. Forçar e ele quebrar na mão. É tão lindinho. Ele faz parte com esse daqui, olha. Com esse que tá açúcar. É o joguinho. São dois. E tem dois também desse daqui. O outro tem alimento aqui dentro do armário. Então, eu poderia colocar aqui o café, mas eu não quis. Aí, eu pensei. Não, vou deixar esse daqui mesmo. Esse de potinho mesmo. De plástico, que ele é mais leve. Para estar pegando e colocando aqui. Eu acho. Eu acho. O de vidro, eu nem fiz o teste ali, mas eu lembrei desse. O de vidro, eu falei, não, eu coloco outra coisa. Eu lembrei dele, que tava lá na chácara sem usar. E eu pensei, vou trazer ele. E ele já tava com café lá. Só que tem um outro potinho lá, que é próprio de café, que a gente colocou. E aí, ele ficou esse daqui sem. Eu não sei se a gente tinha dois pacotes de café, eu não entendi também. Até comentei com o meu esposo. Porque ele tava com cheiro de café, a gente tava usando ele como pão do café. Por isso que eu já trouxe ele. E ele vai ficar aqui, olha. Eu achei bonitinho. Então, nessa parte aqui do café já finalizou. Agora eu quero compartilhar com vocês lá no guarda-roupa, que tem mais umas coisinhas lá que eu vou compartilhar com vocês. Pra ficar tudo em dia, este vídeo de organização. E depois vou compartilhar organizando as maquiagens. Gente, nessa parte aqui do guarda-roupa, olha. Eu coloquei todos os cabides transparentes aqui. Eu tirei os que estavam aqui, lembra? Tinha preto aqui, cabide preto. Eu peguei daqui os cabides transparentes, aliás. E coloquei aqui. Completei tudo aqui. Eu falei pra vocês que eu tinha até mudado. Tava aqui, depois trouxe aqui. E o preto que tava aqui, veio aqui. Aí ficou confuso. Então, eu coloquei os transparentes tudo aqui. E aí ficaram transparentes aqui e alguns pretos. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei de comprar mais cabide transparente. Foi o que eu tava falando com vocês. Aí o que eu tive a ideia. Pensei, eu gosto daquele preto que eu falei pra vocês. Ele é super resistente. Só a cor que eu queria deixar, uma cor só. E aí o que eu pensei. Eu pensei assim. Eu pego esses pretos e coloco ali no outro guarda-roupa. Na parte das roupas do meu esposo. E os transparentes que tiver lá. Que os transparentes que estão lá são meus. E comprei pra ele também. Só que a maioria que tinha era preto. O que tinha aqui no meu. E também lá. Então, ficou dividido. Eu falei, peraí. Eu acho que dá. Eu deixo aqui transparente e lá preto. Então, era um pouquinho de cada. Eu via. E tava faltando pouco pra completar as roupas. E eu pensei de fazer isso. Então, eu comecei a trocar. Coloquei alguns pretos que estavam aqui. Lá. E os transparentes que tinham lá uns cabides. Trouxe pra cá. Gente, não é que deu certo? Olha aí, ó. Ficaram aqui todo transparente. Nessa parte aqui. Das minhas roupas. Esse daqui. Ele é baixo. Tá vendo a separação aqui? Esses outros três são iguais. Esse aqui é diferente. Deixa eu separar aqui pra vocês verem melhor. Olha. Na pontinha dele tem essa... Como se fosse um C. Ele é aberto. Nesse daqui, ó. Já não é. Tá vendo? Ele é mais altinho. Então, eu deixei ele separado aqui. Esse outro que tá bolsa, mesma coisa. Tá vendo? Então, tem cabides aqui diferentes. Se a altura não fosse diferente, eu poderia deixar aqui. Mas eu não sei se vai dar diferença. Aí, parece... Dá aquela impressão que a roupa tá bagunçada. Embora que tá organizada a roupa, mas parece que tá bagunçada. Porque fica aquela diferença de altura. Aí, eu deixei ele separado aqui. Esses daqui é o que estão as minhas roupas. Desse modelo aqui. Mas tem um outro aqui que eu tô vendo, ó. Olha ali. Ele já não tem esse Czinho aqui. Essa abertura. É igual esse aqui que eu tô falando pra vocês. Olha lá. Pouca coisa de diferença, né? Da altura, ó. Mas dá uma diferencinha. Mas isso é mínimo. Então, eu já vou pegar um outro cabide igual. Porque aqui, acho que são dois só. Vou dar, tá dando uma olhada. Mas pouca coisa. De diferença. Mas é pouca coisa, olha. Então, pra ficar organizado, você tem que ser um modelo só de cabide. E a altura igual. Agora, aqui na parte aqui do meu esposo. Deixa eu dar uma abertura aqui. Porque as calças aqui eu tô mais pra cá. Prontinho. Pra explicar aqui pra vocês. Olha. Aqui ficaram pretos. Que é o que já tava aqui preto. Ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui transparente. Tá vendo? Só que... E aí, o que que aconteceu? Acabou os transparente. E os preto. Aí, eu já até marquei lá na minha listinha. Pra tá mudando. Mas é pouco. Então, fica mais bonitinho quando é um cabide do mesmo modelo. Isso que eu queria compartilhar com vocês. E mostrar como que ficou. Aqui, já no meu, nem precisa. Tá assim, urgentemente pra comprar. Nem precisa. Mas eu já vou trazer uns cabidinhos. Eu não sei se vende. Eu acho que de 5 vende. Que eu acho que é a quantia menor. Que eu sei que é de 10. Quando eu compro é de 10. Mas aí, não vai ficar perdido o cabide. Se for 5 ou for 10. Mas fica bem mais organizado. Então, fica essa dica aí pra você. Você quer ver o seu guarda-roupa organizado? Procura comprar o modelo de cabide igual e cor igual. E falando de cabide igual. Eu doei bastante cabide. Veio da loja. Então, tava muito bagunçado em cima. Era cabide de tudo quanto é tipo. A maioria que tinha da loja. E era a maioria de colocar vestido de alcinha. Eu tenho poucas blusinhas aqui com alcinha. A maioria que eu uso é na casa. Eu saio com blusinha de alcinha. Eu me queimo muito. Aí fica ardendo o meu braço. Então, eu já evito. É mais blusinha de manguinha. É blusinha de alcinha. Mais em casa mesmo que eu uso. Então, é pouco que eu tenho. Acho que eu tenho uma ou duas. Aí, eu tinha bastante cabide. Via da loja. Tava junto no meu guarda-roupa. Tava. Abria assim. Dava aquela sensação de bagunça. Eu coloquei numa sacola e doei. Era bastante cabide. Doei cabide diferente. Então, tá assim. Tem poucos agora pra tirar. Esses daqui que tem esses furinhos. Tá vendo? Transparentes. Aqui tem uma voltinha ali. Que já não serve pra pôr camisa. Que marca tudo. Então, eu deixei ali pra pôr calça por enquanto. Nessa outra parte aqui também tá organizado. Tem alguns cabides pra mudar, olha. Tá vendo? Tem esses de madeira que são ótimos. Bem resistentes. E aqui tem esses outros aqui. Eu acho que é de aço. Ah, eu não sei. É um metal diferente. E tem dois lá que é transparente. Olha esse suporte aqui, gente. Na porta. Eu não sei se veio junto com o guarda-roupa. Eu não lembro se a gente colocou. Ele é de pôr cintos. Olha que suporte legal. E ele organiza bem, olha. Tem mais cinto do meu esposo ali. Dá até pra colocar aqui do que ficar enrolado. Eu vou colocar aqui. Porque ficar enrolado ele acaba marcando todo o cinto. Estraga o cinto. E aqui no meu guarda-roupa, eu quis fazer igual. Segui o exemplo. Digamos assim. Colocando esses ganchinhos. Como o meu não tinha. Não tem. Eu não sei se veio no guarda-roupa. Esse cabidinho aqui, ganchinho. Eu não lembro. Se veio, se a gente colocou. Mas ele é ótimo. Então, se você não tem esse cabide ali no seu guarda-roupa. Tem pra comprar. Ou você usar os ganchinhos. É ótimo também. São ótimos. Aqui tá dando certo. Isso que eu ia compartilhar com vocês. Agora, vamos organizar, gente. As maquiagens. Gente, ficou assim, olha. Bem organizado. Aqui eu coloquei os batons. Todos aqui. Aí tem esse batom líquido. Aqui. Tem o... Tem o galo de cílios. Aqui lixa. Eu coloquei nesse saquinho aqui. Lápis de olho. Porque tem um que tá saindo a tampinha. Ele sempre sai. Já tá velhinho já. Tá terminando já. Esse pretinho aqui menor. Ele sai a tampinha. E começa a sujar. Como ele tava aqui, nesse copinho. Ele ficava em pé. Só que aqui ele pode manchar. Sujar aqui a bolsinha. Por isso que eu coloquei nesse saquinho. Pra proteger. E aqui tem lixas. E mais lápis de olho. Que não abriu ainda. Tá sem usar. Uma colherzinha aqui. Pra creme. E aqui mais maquiagens. Pó. Mais aqui maquiagens. Essa aqui também coloquei no saquinho. Porque a de baixo. Ela quebrou a tampinha. E ela pode sair. Cair pozinho. Pra evitar de sonhar a bolsinha. Então coloquei aqui. E aqui base. A base de cima. Que eu tô usando. A base de baixo. Que eu não usei ainda. Esse é que base. Esse corretivo. Aqui. Não tem muita coisa não. É pouca coisa. E ela é uma bolsinha também. Pra viagem. Tá. Então. Quando eu for viajar. Já tá tudo pronto aqui. Ah. E tem aqui no meio. Assim. Já mostrei. Lixa né. Mais lápis de olho. Isso. Lixa. Lápis de olho. E tem pincel. Tem pincel. Aí eu tenho um estojo de maquiagem ali. Que tem pincel. Tem cortador de unha. Tem lixa. Tem bastante coisa ali nele. Bastante coisa mesmo. Tem bastante pincel. Só que aqueles lá. O que eu mais uso lá. É o cortador de unha. Tem dois cortadores de unha. É um estojo. Lá tá organizadinho. Eu não vou colocar aqui não. Porque lá eu só uso mais o cortador. De unha. É pouco. Esse negócio de pincel aqui. Pincel ali. Um monte de pincel. É dificilmente eu uso. É mais isso daqui. Pra passar um blush. É. Mas é negócio de muito pincel assim. Eu não uso não. E tem bastante pincel lá. Naquele estojo. Eu quase não uso. Então vai ficar aqui o que eu uso. Não vou pegar aquele que tá lá não. Vou deixar lá mesmo. E esse daqui também que eu uso. Então tá aqui protegido. Com isso pra vocês. Sai a tampinha dele. Pra não manchar a bolsinha. Agora eu vou fechar. Ela é de viagem. Mas também é pra ficar. Pra organizar as maquiagens. Ó. Ficou organizado. Agora eu vou fechar ela. Pra ela ficar certinho. Como se fosse uma bolsinha. Aqui também tem o zíper. Olha. Ela tem todas essas divisórias aqui. Ó. Pra cor batom. Tem essa parte aqui. Tem essa outra parte aqui. Tem mais aqui também. Divisórias. A alcinha aqui dela. Vou fechar ela. Olha gente. Que gracinha. Que ficou. Olha. Aqui a alcinha dela. Ó. A parte do zíper dela aqui. Ó. Que bonitinho. Bem delicadinho. Eu gostei. Ela tá meio assim. Não tá aqui. Eu tenho essas voltinhas aqui. Porque ela veio dobrada. Mas ela vai ficar assim. Ela vai se arrumando. Aqui ela fica assim. Aqui a certinha aqui. Dobradinha aqui. Uma bolsinha mesmo. Como ela foi dobrada. Então ela vai se ajustar aqui. Que ela vai ficar agora certinha. Com uma bolsinha. Não vai vir. Achatada. Olha que gracinha. Vai viajar. Pega aqui. Coloca na bolsa de viagem. Prático. Aí pra ela não ficar. Só fechada. É como ela vai ficar aqui na bolsinha. As maquiagens. Eu deixo ela assim ó. Um pouco assim. Ou um pouquinho de. Ou meio aberta. Aqui no cantinho. Pra entrar um pouco de ar. Pra eles não ficar. As maquiagens não ficarem sem respirar. Sem. Tá entrando um arzinho aqui dentro. Porque acredito que não é muito bom não. É como elas vão ficar aqui. Já nesse. Nessa bolsinha de organizador. Bolsinha organizadora. Eu vou deixar meio abertinho. Olha que gracinha. O zíper vem aqui ó. E aqui. Vou colocar ela lá no guarda-roupa. E sobrou aqui. Esses organizadores aqui ó. Eu vou lavar eles. Olha aqui a caixinha também. Que sobrou. Essa caixinha aqui. Eu tô pensando em colocar aqueles CDs ali. Que eu falei pra vocês. E essas daqui. Eu vou ver. Vou tá usando. O que que eu posso fazer. E esses daqui também. O que que eu posso tá fazendo. Eu tô preferindo os transparentes. Fica com os transparentes. Isso daqui eu posso doar. Né. Vamos ver o que eu vou tá fazendo. Mas eu vou lavar. Porque eles tão bem sujinho. Vou colocar lá no guarda-roupa. Olha que lendinha. Uma gracinha. Olha gente. Que gracinha. E ficou bem organizada as maquiagens. Olha. Aqui do lado. Nessa caixinha. Eu coloquei minhas xuxinhas. Embaixo Ramonas. Dificilmente uso. Só usei pra fazer um benteado. Pra um casamento. Tá ali guardado. Olha aí. Ficou organizado. Que gracinha. Eu gostei. Então fica aí essa dica de organização pra você. Não tem a bolsinha por enquanto? Deixa nas caixinhas organizadoras. Como tava os meus. E naqueles copinhos. E naqueles copinhos. Naqueles copinhos. Pra pôr pincéis, lápis. Mas nada impede você organizar o seu guarda-roupa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe seu gostei. Vou deixar minha bolsinha aqui, olha. Eu tinha até esquecido dela. Tirei o espelhinho. Tá aqui dentro. Escova e espelho. Tirei daqui da bolsinha. Vou guardar lá na minha outra bolsa. Que chegou. Olha aqui o estojo. Ó. É mais o cortador de unha que eu tenho. Que eu tenho não. Melhor dizendo. Mais o cortador de unha que eu uso. Essa lixinha que eu já usei. O restante aqui. Acho que isso é aqui pra limpar a unha só. Pra tirar a cotícula. Só. Aqui tá tudo novinho, olha. Então vai ficar aqui nesse estojinho. Ele fica aqui nessa caixinha aqui, olha. Ele tá aqui guardado nessa caixinha. Mas eu posso colocar em outro lugar. Pra ficar mais bonitinho, né? Do que ficar na caixinha. É. Vou ver onde eu vou colocar ele. Aí essa. Esse espelhinho eu vou colocar lá na minha bolsinha. E lá também tem espelho. Lá das maquiagens. Já tem o espelho. E essa daqui eu vou doar. Também. Colocar pra doação. Porque ela tá praticamente novinha. É aqui mais que eu falei pra vocês que saiu do zíper. Só nessa pontinha aqui. Colocar pra doação. Agora eu vou lavar lá o porta... Torrada. E aqueles copinhos. Pra depois estar organizando as torradas. Gente, mais uma vez, ó. Ficou assim. Lá atrás eu coloquei o estojinho, ó. Outro estojinho de maquiagem. Deixei lá. E na frente a bolsinha. E aqui embaixo, os CDs. Olha. Embaixo os CDs. Nessa caixinha organizadora. Deu certo. Aí eu vou colocar ali em outro lugar. Vou deixar ela aqui não. E aqui eu não vou ficar usando. Não vou usar CD. No momento. E vai me atrapalhar. Tá pegando lá atrás. Só por isso que eu vou tirar daqui. Mas olha. Só pra compartilhar com vocês. Como que deu certinho. Essa caixinha que dava as minhas maquiagens. Algumas delas. Deu certinho a organização. Depois eu vou colocar. Ver onde eu vou colocar ela. Pra deixar só aqui mesmo. Que eu vou usar. Ficou assim. A organização. Mais uma bolsinha. Pra doar. Vou colocar aqui junto com essa outra. Essa outra aqui eu vou descartar. Deixa aqui em cima por enquanto. Essa outra aqui eu vou descartar. Porque tem um furinho nela. Bem pequenininho. É. Tem um furinho aqui em cima. Eu vou descartar. Agora as outras eu vou doar. Olha ali. Cabide. Organizando lá no outro guarda-roupa do meu esposo. Esses cabide aqui são totalmente diferentes. Descartado. Também. É. A caixinha eu separei pra ver onde. O que eu vou estar organizando. Aquelas outras ali também. O que eu vou fazer. E embaixo outra caixa organizadora. O que eu vou colocar aí. Então eu já deixo aqui separado. Tá aqui por enquanto. A caixinha eu vou providenciar. Um lugar pros quebra-cabeça. Que tá aqui dentro. E essa caixinha de isopor. Eu já vou aproveitar e vou levar lá pra cozinha. Pra ver o que eu posso estar fazendo com ela. E essa caixinha que tava o estojo. O estojo de luxo. Dourado. Eu vou descartar. Eu vou lavar o porta-torradas. Aí eu deixei aqui. Pra tá lendo pra vocês aqui. Porta-biscoito de torradas. Aqui, olha. Ideal para biscoitos, torradas, sachês de chá. Olha, gente. Tá vendo? Um exemplo aqui. Os sachês de chá. Porta-torrada. Porta-biscoito. E porta-torradas. Olha, que prático. Deixa eu tirar aqui. Vou abrir aqui. Aqui, olha. Abrir, olha. A tampinha tá aqui. Olha as divisórias. Tem três divisórias. Gente, olha. Que interessante. Então, dá pra colocar sachês de chá. Torrada. Ou bolachinha de sal. Que incrível. Eu gostei quando eu vi. O material é bem resistente. Bem resistente mesmo. Eu vou lavar e vou estar colocando os biscoitos. A bolachinha de sal. Gente, olha como que ficou o porta-biscoito. Esse biscoito aqui eu abri. Aí foi o que sobrou. E pra proteger ele eu coloquei aqui, ó. Nesse porta-biscoito. Abriu outro pacotinho. Sobrou. Bolacha. Coloca aqui, olha. Ó. Aí tem mais espaço ali. São três divisorinhas, olha. Tem mais espaço aqui. Aqui também tem mais espaço aqui, olha. Aqui tem. E aqui também tem. Eu só coloquei aqui o pacotinho que tava aberto. E pra abrir, olha. Tem uma. Abro por aqui, olha. Eu não vou abrir agora porque eu tô com uma mão só. Uma gravando. Uma gravando e a outra. Uma segurando celular e a outra aqui. Mostrando pra vocês. Eu gostei. Aprovei. O material ele é ótimo. Ele é um plástico resistente. Eu gostei. Ele nem tá bem fechadinho aqui porque eu acabei de tampar ele. Aqui, ó. Tem que apertar bem aqui porque ele fica bem fechadinho. Mas eu gostei. Vai ficar bem organizado ali no armário. E protegido de bichinho, de mosca. Fica bem organizado e protegido o alimento. Aí eu posso deixar dentro do armário ou aqui fora. Ficou ótimo. Eu não conhecia esse porta biscoito com essas três divisórias. Eu conheço aquele porta-pão, o pão de forma, que é que, se não me engano, é todo aberto. Se não me engano, não tem divisórias. Eu conhecia esse. Já vi. Mas com divisórias eu nunca vi. Eu gostei. Aprovado. Agora eu deixo assim, ó. Fica exposto. O porta biscoitos. Aqui nessa tijola de baixo eu coloco o pão. No momento eu estou colocando o pão. E fica assim organizado, olha. Aqui em cima da mesa tem outra vasilhinha com pão de coco. Olha, nessa daqui, olha. Eu coloquei. Que a gente abriu hoje. Então, para não ficar na embalagem, eu coloquei aqui. Aí fica na amostra para a gente comer. Ou fica ali dentro do armário. Fica bem mais organizado o alimento e protegido de insetos. Gente, é aquela caixinha. Aqui, a caixinha. Fala pra mim da caixinha. Disopor. Eu usei aqui, eu reutilizei para colocar as gelatina e os sucos que estão lá atrás. Ó. É lá atrás. Eu pensei, o que eu vou fazer com ela? A gente teve essa ideia. Eu vou colocar os sucos por enquanto. Até chegar o organizador para pôr os sucos e a gelatina. Tá? Aqui também eu preciso colocar esse carbonato de sódio. Uma tigelinha. E tem uma tigelinha ali sobrando. Um tapoerzinho. Lembrei agora. Nessa daqui não tenho ainda por enquanto. Nessa daqui eu tenho. Vou organizar. E o outro lá que sobrou, que estava no meu guarda-roupa, eu reutilizei aqui para eu colocar esse sachê de ketchup. Ó. Ficou bem bonitinho. Ó. Eu reutilizei ele. Às vezes ele fica aqui espalhado aqui. Quando vai procurar, não encontra. Então, aqui vai encontrar. E a gente não consome muito isso daqui não. É quando a gente compra lanche. Aí vem os sachêzinhos. Então, vai ter um lugarzinho aqui para ele. Ele vai ficar aqui no momento. Então, eu reutilizei. Aí sobrou aqui esse copinho aqui. Que era a lixa que estava aqui. Uns pincéis também que eu colocava. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Eu vou deixar ali para... Separado ali. Na parte de doação. Para ver o que eu vou fazer com ele. Mas eu vou deixar ele separado. E a organização, ela continua aqui. Ela não para. Enquanto ele vai ficar lá. E tem mais organizadores que está para chegar. E conforme vai chegando, eu vou compartilhando com vocês. Vai ficar para os próximos vídeos aí. Não percam os próximos vídeos. E mais dicas também de organização. Que vai ajudar muito aí na sua casa. Gente, por hoje é só. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu gostei. Ative o sininho para notificação de cada vídeo postado. Você será notificado. Compartilhe este vídeo. Eu espero que esse vídeo, que essas dicas de organização, ajudem vocês aí na organização da sua casa. Na organização do seu lar. Nós vamos voltar com mais vídeos. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.